...derá aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Declaro suspensa esta reunião por tempo indeterminado. Pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.606, de 2022, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado, Festa Alemã, no município de Juiz de Fora. Autor, deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei 2.909, de 2021, que autoriza o Poder Executivo do Ar, no município de Eloy Mendes, o imóvel que especifica. Autor, deputada, delegada Sheila. Projeto de lei número 3.681, de 2022, que autoriza o Poder Executivo do Ar, no município de Pirapora, o imóvel que especifica. Autor, deputado Arlen Santiago. Projeto de lei número 3.764, de 2022, que autoriza o Poder Executivo do Ar, no município de Olímpio, Noronha, e o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei número 3.777, de 2022, que autoriza o Poder Executivo do Ar, no município de Nova Serrano, o imóvel que especifica. Autor, deputado João Vitor Xavier. Projeto de lei número 3.946, de 2022, que ratifica o protocolo de intenção para a construção do consórcio estadual sobre o clima. Consórcio Brasil Verde. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei 4.075, de 2022, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia, que especifica o autoriza o Poder Executivo do Ar para as áreas correspondentes ao município de Matipó. Autor, deputado João Magalhães. Projeto de lei número 87, de 2023, que institui a política estadual de prevenção do abandono e invasão escolar. Autor, deputado Lúcio de Falcão. Projeto de lei número 266, de 2023, que altera a destinação do imóvel, que trata a lei número 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo do Ar, no município de Itainomi, ao imóvel que especifica. Autor, deputado Enes Cândido. Projeto de lei número 303, de 2023, que autoriza o Poder Executivo do Ar, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste, de Minas Gerais, o imóvel que especifica. Autor, deputado Grego da Fundação. Projeto de lei número 877, de 2023, que altera a lei número 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei número 13.317, de 24 de setembro de 1999. Contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Cria gratificação de função. Institui o prêmio de produtividade da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei 878, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a prestar, contra a garantia, a união em face das garantias por ela oferecidas na operação de crédito externo, serem celebradas pelo Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., junto ao New Development Bank. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei número 1114, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a receber o município de Conselheiro Lafayette, mediante dação em pagamento, o imóvel que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei número 3.369, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a durar o município de Jaíba, o imóvel que especifica. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Avocando a relatoria de todos os projetos citados, apresento o que o meu parecer, acerca de todas as matérias, meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer, encerro essa discussão, em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda parte da ordem do dia. Segunda fase. Passa-se a segunda fase. A ordem do dia compreende a discussão e votação dos pareceres sobre oposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.919, de 2018, que declara a Unidade Pública, Associação Cultural Capoeira e Liberdade do Brasil, com sede no município de Pedralva. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei número 2.921, de 2021, que declara a Unidade Pública, Associação Comunitária do Dr. Ronaldo Soares, com sede no município de Ibiraci. Autor, deputado Professor Clayton. Projeto de lei número 3.178, de 2021, declara a Unidade Pública, Associação Novo Olhar, Proteção e Inclusão e Promoção da Pessoa com Deficiência do Ouro Branco, a região, com sede no município de Ouro Branco. Autor, deputado Tiago Cota. Projeto de lei número 3.544, de 2022, declara a Unidade Pública, Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Alfenas, Arpa, com sede no município de Alfenas. Autor, deputado Cristiano da Silveira. Projeto de lei número 3.576, de 2022, da denominação da rodovia LMG 721, que liga o município de Capelinha à Angelândia. Autor, deputado Arte Bechir. Projeto de lei número 3.615, de 2022, que declara a Unidade Pública, Associação e Comunidade de Adoração e Serviços, Santíssimo Sacramento, a Crás, conselho do município de Caratinga. Autor, deputado Tiago Cota. Projeto de lei número 3.639, de 2022, da denominação a ponte do município de Buritis. Autor, deputado Sávio Souza Cruz. Projeto de lei número 3.790, de 2022, declara a Unidade Pública, Associação Flores do Carmo, teclagem, tecelagem artesanal. Conselho do município de Itabira. Autor, deputado Bernardo Mucida. Projeto de lei número 3.801, de 2022, declara a Unidade Pública, Associação Corrente Solidária, Conselho do município de Iturama. Autor, deputado Charles Santos. Projeto de lei número 3.994, de 2022, da denominação da rodovia AMG 3085, que liga BR 040, AMG 353, juiz de fora. Deputado, autor Noraldino Júnior. Projeto de lei número 4.922, declara a Unidade Pública, Associação Musical, Lira Trespontana, conselho do município de Três Pontas. Autor, deputado Carlos Soares. Projeto de lei número 257, de 2023, da denominação ao trecho rodovia LMG 176, que liga os municípios de Abaeté a dores do Indaiá, com extensão de 45,4 quilômetros. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei número 361, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural, do Lufa, ACDRL, com sede no município de Novo Cruzeiro. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 418, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação Centro de Apoio e Valorização dos Crianças e Adolescentes, Paraopebense. Paraopebense. Conselho do município de Paraopeba. Autor, deputado Douglas Mello. Projeto de lei número 439, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação Comunitária de Guerreiros da Paz, com sede no município de Urucuia. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei número 481, de 2023, declara de Utilidade Pública, Augusto Irrespeitável, Loja Maçônica Odilon Piconês, com sede no município de Muzambinho. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de lei número 493, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação de Pequenos Frutores Rurais de Cacimbas, com sede no município de Monte Azul. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Projeto de lei número 495, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação de Pequenos Frutores Rurais e Comunidade Larga, con sede no município de Monte Azul. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Projeto de lei número 639, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação dos Pequenos Frutores de Santa Rita, con sede no município de Varzelândia. Autor, deputado Ricardo Campos. Projeto de lei número 642, de 2023, declara de Utilidade Pública, Associação Comunitária de Campo Redondo, con sede no município de Varzelândia. Autor, deputado Ricardo Campos Projeto de lei nº 716, de 2023 Declaro de utilidade pública a Orquestra Filamônica de Patos de Minas Conselho do município de Patos de Minas Autor, autora, deputada Luz Falcão Projeto de lei nº 753, de 2023 Declaro de utilidade pública o Aeroclube de Muriaé Conselho do município de Muriaé Autor, deputado grego da Fundação Projeto de lei 779, de 2023 Declaro de utilidade pública a Associação Saberes e Sabor Cultural de Rubim Conselho do município de Rubim Autor, deputado Tito Torres Projeto de lei nº 838, de 2023 Declaro de utilidade pública o grupo de apoio A Autistas Pais Familiares de Contagem A mais Conselho do município de Contagem Autor, deputado Cristiano Silveira Avoca a relatoria de todos os projetos mencionados Meus pareceres contém a redação final da matéria De acordo com o aprovado durante a tramitação Em discussão Encerra essa discussão Em votação Os deputados e deputadas que concordam Permaneçam como estão Aprovado Não havendo mais nada a ser tratado Nesta comissão E cumprida a finalidade A presidência agradece a presença de todos E avoca os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Muito obrigado Obrigado Tchau Tchau